Olá pessoal, convido vocês para vir comigo para mais uma resolução de questão da OBMEP Mirim do ano de 2022. Mas antes de iniciarmos a resolução dessa questão da OBMEP, vá lá embaixo, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso trabalho. Essa etapa vai ajudar bastante o trabalho do professor Lucas Guimarães. A questão da OBMEP de hoje, ela diz o seguinte, Isabel e Paula estão brincando de par ou ímpar. Cada uma delas mostra uma de suas mãos e elas contam o total de dedos mostrados. Paula escolheu par e mostrou a mão como na figura. Agora, de quantas maneiras Isabel pode mostrar sua mão e ganhar a brincadeira? Aqui nós temos as alternativas. Na alternativa A, nós temos uma maneira. Na alternativa B, nós temos duas maneiras. Na alternativa C, três maneiras. Na alternativa D, quatro maneiras. E na alternativa D, cinco maneiras. Ok? Vamos iniciar a resolução dessa questão observando o seguinte. Olha só. A questão diz que Paula escolheu par e mostrou o total de dedos como na figura. Ou seja, a Paula, ela mostra nessa brincadeira, quatro dedos. E lembrando que a Paula, ela escolheu par nesse jogo, tá? Já a Isabela, a Isabela, na verdade, a Isabela tem as seguintes possibilidades de mostrar sua mão. Ela pode mostrar com zero. Ela pode mostrar com um dedo. Ela pode mostrar dois dedos. Ela pode mostrar também três dedos. Ela pode mostrar quatro dedos. E ela pode mostrar cinco dedos, que é o máximo que ela pode fazer com as suas mãos. Já que uma mão tem apenas cinco dedos. Mas lembrando que a Isabel, ela escolheu ímpar. Então, a soma dos dedos de Paula com a soma dos dedos de Isabel tem que dar um valor ímpar para que a Isabel ganhe essa brincadeira, ok? Então, podemos observar as seguintes possibilidades. Se a Isabel mostrar, colocar zero em suas mãos, zero dedo, nós vamos ter quatro mais zero, que dá quatro. Então, com isso, a Isabel não ganha a brincadeira, porque quatro é par e, assim, a Paula ganha a brincadeira. Mas se a Isabel pôr um dedo, um mais quatro dá cinco. E cinco é ímpar. Assim, é uma das possibilidades da nossa amiga Isabel ganhar essa brincadeira, porque cinco é ímpar. Se a Isabel pôr dois, dois mais quatro, seis. Dá um resultado par e quem ganha a brincadeira é Paula. Agora, se a Isabel pôr três, quatro mais três é sete, tá? E sete é ímpar, com isso, é mais uma possibilidade da nossa amiga Isabel ganhar a brincadeira, tranquilo? Se a Isabel pôr quatro, quatro e quatro é oito. E dando oito, temos um valor par, e com isso, quem ganha a brincadeira é Paula. E se a nossa amiga Isabel pôr cinco dedos, teremos quatro mais cinco é nove, e nove é um número ímpar, sendo assim, quem ganha a brincadeira é a nossa amiga Isabel. Então, das cinco possibilidades que Isabel tinha, em três ela ganharia a brincadeira. Nosso gabarito está aqui, gente, na letra C de casa. Tranquilo? Só para lembrar também, gente, a soma, podemos dizer que é a soma de um número par, um número par, como nós temos aqui quatro, com um número, ou seja, qualquer número, viu, gente? Com um número ímpar, tá? Com um número ímpar, teremos como resultado, viu, gente? Teremos como resultado sempre ímpar, tá? Então, quem sabia dessa regrinha, quem sabe dessa lógica, já saberia aqui que a única forma de Isabel ganhar essa brincadeira era ela colocando um, três ou cinco dedos. Tranquilo? Guardem isso aqui. E eu espero que vocês tenham entendido. Se você entendeu, se você gostou do desenvolvimento da resolução dessa questão, não saia sem deixar o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.